Carros conversíveis por menos de R$ 50.000 Peugeot 216 CC O Peugeot 206 conversível é uma das opções mais baratas de se encontrar em nosso mercado. É possível encontrar modelos por volta de R$ 26.000. Equipado sempre com motor 1.6 e 6 válvulas de 110 cv e 15 kgfm de torque, é suficiente para não passar sufoco em rodovias. Além, claro, de deixá-lo bem ágil para a cidade. Uma das curiosidades é a solução de rack que, em vez de ficar no teto, fica na tampa do porta-malas, o que permitiria levar mais malas, já que o porta-malas é de apenas 175 litros. Claro que, na prática, ninguém utiliza ali para isso. Smart 4-2 Cabrio O pequeno carrinho tem a opção de teto solar retrátil também, e pode ser uma opção barata para ter um conversível aqui no Brasil. Por R$ 30.000 já é possível levar para casa um modelo desses, com motor 1.0 turbo de 84 cv e 12,2 kgfm de torque. Números baixos para um motor turbo, mas suficiente para fazer o carro ter um 0 a 100 de 11,6 segundos e ser até ágil na cidade. Seu consumo também é bom, fazendo 13,2 km por litro na cidade e 14,2 km por litro na rodovia. Claro, sempre com gasolina. Seu porta-malas é de apenas 220 litros e carrega apenas duas pessoas. Chrysler Stratos Cabriolet E que tal um tempero mais americano em sua garagem? O Stratos também teve uma configuração conversível que já é possível comprar por volta de R$ 34.000. Como todo bom carro americano, de meia idade, o motor é um V6 de 163 cv e 22,4 kgfm de torque. Seu câmbio é um automático comum de apenas 4 marchas. Mesmo assim, promete 0 a 110,5 segundos, mesmo com seus quase 1.600 kgfm. Seu consumo deixa a desejar, fazendo 11 na rodovia e 7,5 na cidade. O porta-malas é de 290 litros. Audi 80 Cabriolet Já na escola alemã de carros, o modelo mais barato que encontramos foi um Audi 80 Cabriolet, também equipado com motor V6, só que aqui com 2.800 cilindradas. Mesmo com 174 cv e 25,5 kgfm de torque, ele não tem um 0 a 100 mais rápido do que o modelo americano. O que nos faz acreditar que os números do americano estão bem otimistas, já que esse Audi promete em 11,1 segundos e pesa bem menos que o Stratos. Mas seu consumo também é pior, com 6,4 e 8,9. O porta-malas é de 230 litros e com 37.000 já é possível comprar algumas boas unidades. Chrysler, PT Cruiser, Cabriolet Aqui um dos carros que pode fazer o centro das atenções, seja de forma positiva ou negativa. O PT Cruiser usa um motor 2.4 16 válvulas comum de 143 cv e 22,4 kgfm de torque. O carro pesa pouco mais de 1.600 kgfm e também vem com câmbio automático de 4 marchas. Tudo isso nos leva a crer que 10,9 segundos 0 a 100 é um pouco otimista pela parte da montadora. Seu porta-malas é de 210 litros e a unidade mais barata e com aparência boa estava em torno de 41.000. E você, gosta ou não gosta do visual desse carro? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Peugeot 307 CC E chegamos no meu preferido dessa lista, o 307 conversível. Nas versões mais antigas, ainda sem o facelift, é possível encontrar carros bons por R$ 42.000. Mas ainda abaixo de R$ 50.000, é possível pegar o já com o facelift. Os mais antigos são equipados com motor 2.0 de 138 cv e 19,4 kgfm de torque. Já os mais novos recebem algumas melhorias no motor. Sua potência foi para 143 cv e o torque para 20 kgfm. Seu porta-malas é de 232 litros e apesar do painel parecer ser o mesmo da versão hatch sedã, ele recebe o acabamento em couro em vez do painel emborrachado na parte superior. Esse sem dúvidas é meu sonho de consumo dessa categoria. Chevrolet Cadete Conversível Achou que iríamos esquecer dele, né? Claro que não. O Cadete foi feito para brigar diretamente com o Ford Escort 1.8 XR3. Porém, diferente dele, que era feito todo no Brasil, o Chevrolet era enviado para a Itália para as chapas serem convertidas para a versão conversível. E só aí retornava para o Brasil. Achamos algumas unidades em bom estado aí por R$ 19.000, mas o valor pode passar dos R$ 40.000. Equipado com motor 2.0 de 121 cv e 17,6 kgfm de torque, fazia 0 a 100 em 10,7 segundos, segundo testes da época. O porta-malas é o melhor de todos até aqui, com 390 litros. Megane Coupé Cabriolet Esse modelo era importado com um motor 2.0 16V de 138 cv e 19,1 kgfm de torque. Seu câmbio automático também era o mesmo de quatro marchas do modelo Sedan e Peru. Dentre os diferenciais, a frente recebia identidade visual que não chegou ao nosso mercado, onde a frente tem uma espécie de sorriso, além dos faróis de projetor. É possível encontrar unidades a partir dos R$ 46.000 pelo Brasil. Ford Scorch XR3 O primeiro modelo conversível do Scorch foi em 1985, equipado com motor 1.6 CHT de 83 cv. No finalzinho de 89, a capota passou a ter acionamento elétrico e adotou o motor 1.8 de 99 cv, o então AP 1800S. Em 1992, chegou a nova geração, e a versão conversível passou a ser equipada com motor 2.0 de 116 cv e 17,7 kgfm de torque, o famoso AP2000. É um dos carros mais fáceis de encontrar à venda por preços bem variados. Uma boa unidade costuma custar por volta de R$ 24.000, mas podem chegar a mais de R$ 38.000. Por curiosidade, temos um anúncio de uma unidade dessas por R$ 80.000. E aí, o que vocês acham? E é esse o vídeo de hoje, pessoal. Qual desses modelos é o seu preferido? Lembrando que tem outros carros, claro, e também os valores flutuam, né? Varia muito de região para região e de dono para dono. Mas serve aí como base referencial para a gente poder fazer o vídeo. Se gostou, deixa o like, que isso ajuda demais o canal. Se você quiser novos temas, deixa aí embaixo que a gente vai fazer também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.